Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o ZenOK Free Antivírus versão 2012. Este software combina um antivírus e um módulo de backup. As atualizações acontecem de forma automática e são bastante frequentes. Esta última, por exemplo, aconteceu há 4 minutos atrás. Ele apenas permite a alteração da configuração do proxy, um modo de escaneamento completo e ele não conta com um módulo comportamental. Bem, vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Para um total de 4 serviços ativos, um consumo entre 15 a 20 MB de memória RAM. Eu tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. E vamos fazer o teste. E vamos fazer o teste. Este primeiro, ao que parece, foi detectado ou não. Ele se apresentou na memória RAM e agora não está mais presente. E vamos fazer o teste. E este é um Trojan Ransom. Vou agora forçar uma reinicialização do computador e já retorno. Aqui, como vocês podem ver, eu vou tentar acessar em modo de segurança. E já retorno para darmos continuidade ao teste. O Windows está sendo inicializado em modo de segurança neste momento. E como vocês podem ver aqui, o Trojan Ransom está de volta. Impede qualquer tipo de acesso ao computador. Bem, minhas palavras finais sobre o Zen OK antivírus. Não posso dizer nada em relação ao seu serviço de backup, mas o seu módulo de segurança não está preparado para oferecer um bom nível de proteção ao computador. Ele não conta com um módulo comportamental que permita a detecção deste tipo de agente. Neste momento, eu não recomendo o Zen OK como antivírus. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!